Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre 5 coisas que você não deve fazer no seu almoço, que podem prejudicar o seu emagrecimento, prejudicar a sua saúde. Você vai adorar esse vídeo, você pode começar a colocar em prática hoje mesmo, fica até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então, aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, é o arroba nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais, então, sobre essas coisas que você deve mudar no seu almoço para emagrecer, para ter mais saúde, coisas que você não deve fazer. Se você adora essas dicas para emagrecer, coisas práticas que você pode mudar no seu dia a dia para começar a emagrecer hoje mesmo, deixe a sua curtida, que eu vou entender que você gostou e trago mais dicas, assim, para você e me conta se você tem o hábito de almoçar. Porque tem gente que não almoça, não é? E o que você tem hábito de comer no dia a dia, você come mais comida de prato, você lancha, você pede fast food, você traz de casa... Como é que é a sua rotina de almoço, assim, não é? Para eu saber um pouquinho, bota para mim aqui embaixo, que isso vai me ajudar também a preparar mais temas legais para você. Então, a primeira coisa que você deve evitar hoje mesmo, de fazer no seu almoço, se você está querendo mais saúde, se você está querendo emagrecer, é tomar suco no almoço. O suco, normalmente, é muito concentrado em carboidratos, é muito concentrado em calorias, ele ocupa um volume super grande do seu estômago, faz com que ele dilate, então, isso prejudica a digestão, prejudica os sucos gástricos, mas, principalmente mesmo, o pior problema do suco é que, mais uma vez, como eu falei, ele é muito concentrado em calorias e carboidratos, porque, normalmente, a gente faz... Vamos pegar aí um suco de laranja, não é? Um suco de laranja super natural para o meu almoço. Então, eu vou tomar aqui para dar uma complementada. Na verdade, quando você vai ver a quantidade de calorias e carboidratos de 1 copo de suco de laranja, pode ser quase as mesmas calorias que você já consome, e carboidratos que você já consome do arroz no seu prato, então, é como se você dobrasse a quantidade de arroz que você já consome normalmente. Isso porque, normalmente, o suco de laranja, para ficar pronto, não é? Leva em torno de 4 laranjas para um copinho. E, normalmente, ele é coado para ficar mais agradável. Então, você só vai ter o carboidrato ali, o açúcar naturalmente presente na fruta, e não vai ter as fibras. Então, se você quer equilibrar o seu almoço, você pode comer uma fruta de sobremesa, sim. Mas, e lembre-se que é para comer uma única fruta, não é? Para comer 4, 5, não é? Como no caso do suco, porque elas estão concentradas ali. E o ideal é que ela seja a comida inteira mesmo, com as fibras, porque você tem aquela sensação de mastigar, as fibras diminuem o índice glicêmico. Então, nesse caso, sim, é mais saudável para você. Se você fica preocupado se você deve ou não beber durante o almoço, durante as refeições, lembre-se que eu tenho um vídeo aqui falando sobre tomar água durante o almoço, quanto se pode tomar água, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. A segunda coisa que você tem que parar hoje mesmo de fazer durante o seu almoço, se você quer emagrecer, quer ter mais saúde, é parar de usar o celular. Hoje em dia é super comum, você vai em um restaurante na hora do almoço, as pessoas estão sozinhas e elas estão lá mexendo no celular, as pessoas não aguentam mais ficar com os próprios pensamentos, não é? Então, toda hora pega o celular, em primeiro momento, para se distrair, para não ficar pensando ou para, enfim, não é? Ficar vendo notícia, ficar vendo coisa do trabalho, ficar vendo a vida dos outros nas redes sociais. E já tiveram vários estudos que verificaram que as pessoas que mexem no celular enquanto comem, podem comer até 15% mais quantidade do que elas comeriam se estivessem prestando atenção na alimentação. Tem até um movimento, hoje em dia, que fala sobre o Mindful Eating, em que você realmente presta atenção naquele momento presente da sua alimentação, porque, nesse caso, você vai prestar atenção no que você colocou no prato. Enquanto você colocou no prato, você vai prestar atenção se você já está satisfeito no sabor da comida, você vai ficar grato àquele momento, então, faz muito mais sentido para você, em termos de saciedade, em termos de mastigação, em termos de quantidade, e você prestar atenção naquele momento. O celular, inclusive, pode fazer muito mal para a nossa saúde em outras áreas do nosso corpo e do nosso metabolismo. Eu tenho um vídeo falando mais sobre outros problemas que uso crônico, assim, de celular, o dia inteiro, não é? Faz para a gente, causa para a nossa saúde. Vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você. Cuidado também para não cair naquela tentação de começar o seu prato comendo logo o macarrão, comendo logo o arroz, comendo logo a batata. Isso vai fazer com que você coma mais quantidade desses alimentos, que têm menos fibra, naturalmente. Então, vai comer mais deles também, não é? O ideal mesmo é que você comece a sua refeição sempre com a salada ou com uma sopa, se você mora em um lugar mais friozinho e tenta comer sopa. Mas, assim, a salada funciona super bem, porque aí você vai estar garantindo bastante fibra. Vai estar garantindo bastante micronutrientes para esse momento. Você bota um azeitezinho ali por cima da salada, também tem uma gordura boa que ajuda na saciedade. Então, faz mais sentido você começar pela salada do que você começar logo atacando o macarrão, o arroz ou a batata. Porque, dessa forma, você consegue controlar mais a quantidade disso, não é? Depois. E aí você consegue melhorar mais esse processo de emagrecimento também. Outro grande erro que também você deve parar de fazer hoje é trocar o seu almoço por um lanchinho, por um snackzinho. Tem gente que fala assim, ah, eu não tenho tempo para sair para almoçar, meu trabalho está muito apertado, eu não sei onde comer, não me organizei com relação a isso. Então, eu vou comer aqui essa barra de cereal. Vou comer aqui esse iogurte. São coisas saudáveis, não é? Ou relativamente saudáveis, não é? No caso da barra de cereal, pode ser que nem seja tão saudável assim. Ah, eu vou comer só essa fruta aqui ou eu vou comer esse pedaço de pão aqui, um biscoitinho do escritório, não é? Vai piorando. Então, cuidado, porque o que você vai fazer nesse momento é sinalizar que você comeu alguma coisa, dependendo do que você come, no caso do biscoitinho, no caso de um salgadinho. Vai fazer com que você tenha uma grande secreção de insulina para cobrir esse carboidrato, não é? Enfim, esse alimento que é mais facilmente digerido. Então, você vai secretar mais insulina, vai dar um rebote, vai dar mais fome. E aí, você, no horário do lanche, vai estar querendo comer outras coisas que não são saudáveis e vai estar com um apetite muito grande. Então, o ideal mesmo é que você faça aquela refeição com um prato equilibrado. O seu prato equilibrado tem que ter carboidrato de baixo índice glicêmico, tem que ter proteína magra, tem que ter gordura saudável, tem que ter bastante fibra para aumentar a saciedade. Lembre-se que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre reeducação alimentar, os melhores passos, não é? Para você colocar isso em prática. E vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Já até adjuntei um pouco esse tema no tópico anterior, mas o nosso quinto tópico aqui, justamente, é você ignorar as proteínas e as fibras. Tem gente que fala assim, vou comer um macarrão. E aí, come um macarrão lá, um monte de queijo ralado e acabou. Ah, vou comer aqui bastante arroz, bastante purê, bastante farofa. E aí, não come uma quantidade equivalente de peixe, de frango, de carne. E não bota uma salada no prato. Então, é muito comum. Você olha as pessoas aqui nos quilos, não é? Lá na certa cidade. Ou, enfim, nos pratos... Prato feito, então, é mais complicado ainda. Porque às vezes vem arroz e feijão, ok. Às vezes vem arroz branco, mas tudo bem. A carne, um ovo, uma farofa, não tem um legume, não tem uma verdura, não tem uma rodela de tomate e uma folha de alface, não dá, não é? Então, lembre que o ideal mesmo é que o foco da sua refeição sejam os vegetais, se você quer emagrecer, se você quer mais saúde. Lembre que o ideal é que você coma bastante fibra para aumentar a sua saciedade. Proteína também vai conferir a saciedade mais prolongada, fazendo com que você sustente essa refeição até o lanche da tarde, sem ficar petiscando o chocolate, o biscoitinho, lá no seu escritório depois do almoço. Outro erro, que na verdade eu nem botei aqui, mas é uma coisa se pensar também, são as pessoas que pulam no almoço. Tem gente que nem faz aquele snackzinho, aquele lanche rápido, que nem eu falei, não. A pessoa simplesmente fica muito absorta no trabalho, na correria do dia a dia, na rua, e esquece de almoçar. E aí é o que acontece, não é? A pessoa chega quando das 3, 4, 5 da tarde, está sem comer desde o café da manhã, e aí a quantidade de comida que cobriria bem aquela refeição, não consegue. A fome é muito grande, a sensação de mal estar, de tontura, às vezes, irritação, porque está com fome. E a pessoa normalmente vai querer comer o que é um alimento que não é tão saudável assim. Então, lembre que a regularidade de horários é importante para você. Quer você faça o jejum intermitente, quer você faça a educação alimentar, quer você faça a dieta low carb, é importante que você tenha a sua rotina de horários e que você cumpra, porque comer nos horários certos também vai te ajudar a se manter mais magro e a ficar mais saudável. Por último, também se lembre que planejar as coisas com antecedência sempre vai ajudar você a ter mais saúde e emagrecer. Se você puder levar a sua refeição de casa, se planejar esse ponto, já vai ser super interessante, porque aí você já vai saber exatamente o que tem, como foi preparado, o quanto de óleo, o quanto de sal, o quanto você colocou ali, não é? E dá para você modular isso muito melhor. Levar marmita, eu acho sempre show. Eu até tenho vídeos aqui no canal falando como economizar, fazendo marmita, cardápio para fazer marmita, a ideia de marmita, marmita pit, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Mas se você não tem onde guardar, não é? Ou você, enfim, trabalha na rua, não tem como levar, lembre que você pode se organizar no sentido de já saber onde você vai comer, já conhecer o cardápio desse lugar, preferencialmente escolher 1 quilo em que você pode colocar mais legumes, mais salada e diminuir a quantidade de carboidrato, escolher as suas fontes de proteína, pode ser mais interessante para você nesse sentido também. Lembre que eu também tenho aqui no canal vídeos falando mais sobre o que evitar durante o jantar, não é? No período da noite, o que evitar no café da manhã, um bom café da manhã para começar o seu dia. Vou deixar eles aqui embaixo na descrição para você. Me conta aí como costuma ser o seu almoço. Você almoça sozinho? Almoça com o pessoal do trabalho? Almoça com o pessoal da faculdade? Almoça com os seus familiares? Como é que é o seu almoço? Eu vou adorar saber. Deixe a sua curtida no vídeo, se esse vídeo te ajudou, isso me ajuda muito também. E compartilhe com quem sabe que vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.